Putão, Vanjin Shake é foda, quando ele lança no youtube é certo de bater visualização O moleque é porra, aí te mata, não tem jeito Fica de namoro aqui, só de caô, giro na O ou no ar puador Fuma no base jardim, com ela eu vou, e nunca foi muito amor Joga essa xoxota, menina da tchaca nervosa Sinistra sabe como fazer, na pica já começa a descer O teu já falou pra você, você é a melhor de todas, bebê Joga essa xoxota, menina da tchaca nervosa 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 KF na voz, Vanjin Shake lança no youtube, é só áudio pornográfico, tá melhor? Fica de namoro aqui, só de caô, giro pela O ou no ar puador Fuma no base jardim, com ela eu vou, e nunca foi, é muito amor Joga essa xoxota, menina da tchaca nervosa Joga essa xoxota, menina da tchaca nervosa Na pico já começa a descer Sinis sabe como fazer O Cafim já falou pra você Você é a melhor de todas bebê Joga essa xoxota, menina da tchaca nervosa Joga essa xoxota, menina da tchaca nervosa